Arrumando a casa? Muito bem. Vai para lá, papi. A gente já vai. Vou aqui na bodega. Rola aí, Leonardo. Que se maria saindo de nada. Eu vou comprar um açúcar que está faltando. Se eu pedir a você, você não vai. Você vai? Não, papai. Vamos sentar. Estou cansado. Vou pegar aqui. Acho que eu vou me deitar. Vou pegar aqui. Vamos deitar. Papai, não vem agora? Chegou a mercadoria. Oh, coisa boa. Chegou a mercadoria? Chegou. Chegou um caminhão bem cheinho. Oh, graças a Deus. Um quinto de açúcar. Só? Só. Estou doido para vender e você vai comprar um quinto de açúcar? É o que eu estou precisando. É uma feira. Não, como eu estou precisando, não é o que eu vou comprar. Faz promoção. Tem promoção? A vista. E quanto é que está o açúcar? Dez reais a praça e cinco reais a vista. Ah, ah, ah. Prazer. Nada. Nada. Cadê ele, homem? Nada. Ei, bicho. Desce. Sabe daí. Nem vaciar não. Sabe daí. É, papai. Para procurar para você se deitar, rapaz. Deixa lá dentro do meu carro. Para faltar, eu dormi. Passa para dentro. Passa para dentro. Que a gente, bicho. Fica aí delicatado, cachorro. Ai, cansado. Leonardo! Vendei dois chicletes? Que malinha. Está animado, hein? Eu logo desligar para acabar essa animação. Que malinha. Posso ser feliz não, Leonardo? Pode, mas tem você extravasa. Hum, claro. Não deu cheio, não, filho. É estouro. Dois reais. Estou cansado, hein, Leonardo? Vai para onde? Para casa agora, né? Vende onde? Vem para o centro. O centro está muito movimentado lá? Comprei uma calcinha. Com as blusas. Como é? Com os legs. E esses legs arrochados? Aqui é da academia, né? Como é? Tchau, Leonardo. Valeu. Lá vem, papai. Lá vem, papai. Lá vem, papai. Eita, viu não aí? Quem? Adivinha, quem saiu aqui agora? Vestido de mulher. E você, Leonardo? Praxilda. Que praxilda? Caldo. Não, deixa com essa besteira. Vamos ouvir para as coisas que você restaurou, meu filho. Quer pegar? Quer pegar? Sai correndo aí que você tinha pegado ele na estrada. Homem, deixa com essa besteira, homem. Vai lá. Rapaz, quase me pega. Ô, seu Arnaldo. Oi, papai. Ajeito de savão, Arnaldo. Que é, rapaz? Nada disso aí. Estava lá na casa dele vestido de mulher na bodega? Não, papai. Seca aí, Leonardo. Não, não sei. Mas eu acredito não, homem. Oi, papai. Que? Ajeito de savão, rapaz. Ai, cadê meu chapéu? Você pegou meu chapéu aonde, seu Arnaldo. Tô já pra preto. Cadê meu chapéu? Papai. Um choveu de noite? Se o choveu, o que é que tem a ver com meu chapéu? Aí você deixa as lenhas lá fora, papai. Tava a gente fazer o fogo pra fazer o café do senhor? Sim. Eu botei no fogo. O meu chapéu, não. Pra acender, papai. Nossa senhora do céu. Eu vou comprar com o Arnaldo. Não tem jeito, não. Sabia que eu faço a escolha errada. Sabia que eu faço errado. Eu vou com esse aqui, rapaz. O chapéu já tinha até encostado ele já. Esse aí não, papai. Esse aí está muito feio, papai. Mas eu vou lá ainda não. Comprar um chapéu pra mim. Vou com a cabeça no sol, é? Eu não vou não, papai. Que eu estou cansado. Fica aí com o seu cansado. Ô, poeira. Ô, xiii. Opa, Leonardo. E aí? Ei, tem chapéu aí, rapaz. Você vê que aquele meu chapéu novo, rapaz. Nada do tom pra fazer o fogo. Ai, meu Deus do céu. Olha aí, só tem desses de couro do bom. De couro? É. É lá, rapaz. É das vacas lá de finado de pierre. Quanto é um chapéu desse? Duzentos e cinquenta, senhor. Duzentos e cinquenta? Deixa eu olhar aqui, pera aí. É coisa legítima. Daquelas vacas boas leiteiras. Rapaz. Como é que usa esse bicho? Assim, né? Pera aí. Olha aí. Se ficar se assenta na cabeça. É que amarra aqui, né? É. Rapaz. É a vista ou a praça. Só que o sol, hein? É a vista ou a praça. É para botar, Leonardo. Trezentos e cinquenta. Xiii, mano. Mas o jeito que tem o raquecimento está muito feito. Será que prestou aí, Leonardo? Ei, vocês aí. Deixa um comentário aí. Gostaram do chapéu? Rapaz. A gente sabe lá, senhor Naldo. Por que o senhor não foi para o cercador? Por que eu não quis? Oi, Leonardo. Tá doendo. O que é que há aí? Trouxe uma merenda aqui para nós. Uma merenda? Merenda. Xiii, Maria. Oi, nossa merenda mesmo. Vamos, o café já está feito. Bora lá, Leonardo. Está feito, Leonardo. De ser, viu? De ninguém, Leonardo. É para vocês, viu? Olha lá. Olha lá. Cheirando. 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 É até mesmo para as galinhas trouxas. Aí, papai. Coisa boa. Comer demais com o Jackson. Café, para você não gastar o seu. Aí, papai. Já não vai estouradinho, filho. Depois do almoço, papai. Depois do almoço. Aqui é meu, papai. Até fazer o café, rama ali para fora, né? Tem um negócio para conversar com o Naldo. Pronto, bora, bora. Minhas bolachas do almoço já estão aqui, papai. Eu vou comer, mano. Espera lá. Quando é que vem o almoço de novo? Cheirando, hein? Cuide mais, por favor. Rapaz, chega eu estou triste de comer. Eu estou acostumado a comer, rapaz. Mas não chega, rapaz, escrevendo. Oitenta e cinco mais dez do... Que é isso? Cento e vinte e cinco reais deu. De que, Naldo? Deu dói? As coisas que eu trouxe para mim. É para vocês pagarem. Para pagar, Naldo? É, eu sou visita. Mas, rapaz, é muito sabido. Então você tem que rachar. Você comeu também, hein? Que rachar, Naldo? Além de eu vim deixar na casa de vocês. Rapaz, não vem mais não com suas coisas para acabar a casa, não. Vai embora. Vai para lá. Vai para lá, rapaz. Vem comer na casa do cabo e não chega o cabo a pau. Armaria, quando chega de noite, essas aladinhas... O morro de medo dos lobisomens. Vou já me deitar. Vai para lá, pai. Vou lá, Naldo. De jeito de saber. Vai fazer o que lá? Não vai passar nenhum pedacinho. Bora lá, Naldo. Olha, papai. Os lobisomens. Que lobisomens, rapaz. Negócio de lobisomens. Bora lá, Naldo, mais eu. Não, papai. Bora der, rapaz. Vou ficar em casa, homem. O que é, Naldo? Estou tendo barulho, papai. Que negócio de barulho, deixa de medo. Olha aí, ó. Deixa de ser medo. Eu estou com medo, papai. É isso, rapaz. Olha o Major, Naldo. Vou arrumar uma prova boa aqui. Que era? Nós temos que arrumar um jeito de contar um cabinho que mora na casinha ali embaixo. A merda da ele. É. O que é? O que está acontecendo, homem? Umas coisas que um cabinho anda fazendo ali, não é, Chico? É. Quem é, Chico? Namorando mais um carro. Eu falo. É. Olha, nós devemos sair de casa. Já estava de cabeça aqui. A gente vim conversar um pedacinho com você aqui. Não, mas... Você já vai conversar? Não, mas... Não é com você, não, homem. Você já vai conversar. É, você não pode me ver, não. Fica carregando eu com o Naldo. Você tem inveja, não, mas que nós estamos bem lá em casa. Inveja? Não é, não? É. Ele estava falando de mim, não estava, Chico? Fala a verdade, Chico. Estava? Não. Chico, você não me interrompe, não. Papai, é o babão. Não, vamos se levar para casa. Vambora, vambora, vambora. Ei, não vai. Você já me estressou. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Por causa do lobisomem. Os caras aqui tem o lobisomem. Ele é nada disso agora. Que é lobisomem. Que negócio de lobisomem. É, papai. Papi. Ajeita essa voz. O que é? Você não ajeitou meu leite com um tode, não? Que tode, rapaz. Olha, olha. Por causa de você aí, não fiz o fogo ainda da hora dessa. Não cozinha... Não fiz nem o café ainda. De mim não, papai. É a chuva. Você não botou a linha para dentro. Olha as linhas moeadas aí, dando cabra, fazendo compasso. Mas quebra esse tambureto, papai. Eu vou quebrar esse tambureto. Vou arrumar para lá, oh. Vai se deitar para o lobisomem. Não, papai. Eu estou com fome. Eu quero meu leite com um tode. Com um tode. Eu quero meu leite com um tode. Fica parecido com café com leite, papai. Ou com... Eu não sei não. Vem retear esse fogo aí. Vá com roupudia na vida. Não, papai. Eu cozei minhas unhas ontem de noite. Aí você não vai comer hoje não. Por que que é girante de noite? Não vai comer não. Hoje eu nem faço merenda. Nem merenda, nem almoço. Se põe por causa de você que não está levadendo. Comprar a quentinha hoje. Lá na bodega do Leonardo. Vai comprar a quentinha. Você tem dinheiro, Naldo? Minha roupa vai tomar de atleta desse tamanho. Já tem umas quinze em fogo. Está desse tamanho, papai. E mais um palmo assim não tem nada, não. Final do mês você vem na vaca. Não, vá para dentro. Vá. Vá se deitar. Vá. Quando você se acordar, vem. Para lá, oh. Vai, papi. Papi. A gente já vai, senão. O que vai senão? Vai, papi. Papi. O que vai senão? O chinelo torou-se. Aí. Aí eu não tinha um pedaço de arame. Esse aqui já torou-se. Tu e veio já marriu um arame hoje. Três arame, papai. O que é que tem? Mas esse aqui eu vou botar um pedaço de arame. Dá para me andar. Aí quer comprar um novo, papai. Eu não vou comprar chinelo não. Eu vou botar para o papai. Papi. Que é? A gente já vai. O que é, papai? Estou botando um pedaço de arame aqui no chinelo. Não, papai. Eu vou lá e lá comprar chinelo para o senhor. Homem, que estrela de comprar chinelo. Isso aqui dá certo, rapaz. Só que já está o chinelo só do bom. Não sei bater não. Assim, ó. Ah. É uma chinela que o papai tem? Ih, só tem foguete danado, olha. Dá certo. Pode ser até do tasão, mas ainda danado. Olha aí, servou. Pronto. Dá certo. Anota aí. Quanto? 120. É para papai, não é? Eu quero dar as correias largas. Ximara. Tira as correias que papai tem lá. Não. Solvente completo. Tá bom. Vai levar ou não vai? Vou. Vamos lá e simbora. Papi. Gente, você não vai não? Por que você está assim, papai? Acaso, para não desgraçar o chinelo novo, não. Isso aqui é chinelão, Leonardo. Isso é um chinelo ou um foguete, não? É um foguete, um chinelo. Nossa senhora do senhor. Muito obrigado, meu filho. É na cor do senhor mesmo. Pronto. Quebrar, papai. Um chinelo grande demais. Tá saindo, papai. White price, frito, Leonardo. Leonardo, não entendi não. Eu estou muito feliz na prova de inglês. Ah, Renato. Eita. Ei, bicho. Faça isso na bicicleta não, rapaz. Se você cair, que a gente não... Como é que a pessoa sai? Papai! Ei! Desça na bicicleta. Você não vai ainda dar nome de bicicleta mais não. Viu, bicho ruim? Só pensa para acabar com as minhas coisas. Vem da prova, papai. Fez? Passou? Pirei dez em inglês, papai. Muito bem, meu filho. Muito feliz, hein? Ah, muito bem. Eu sabia. Você viu, papai, eu aprendendo a bicicleta só com um pé assim? Vim, você atrás de cá e para no hospital. Quanto você ia fazer? Papai, não agradeço nada que eu faço. Viu, papai? O que foi? Você viu o que eu aprendi em inglês? Aprendeu? Which is my letter and my love to buy. E o que é isso? Dizer que é um aluno bom. Tirar nota boa em inglês. É o que? Which is my letter and my love. Ah, e é o que? Tirar nota boas. Ah, muito bem. E é isso. Muito bem, meu filho. Essa é, papai. Ei, Chico. Você viu? Papai feliz? Deixe comigo. É que eu sou danadice. Varei! Opa! Rapaz, o pessoal está tudo dizendo que o seu galo pôs um ovo, Varei. Pois sim, senhor, Leonardo. Está me achando que é mentira? É mentira. Vou lhe mostrar, Leonardo. É mentira. Não existe isso, não. Não diz o que, rapaz? Você é um galo que pôs um ovo. Está aqui o ovo. Isso é um ovo de uma galinha. É mentiroso. É de uma galinha. Você está certo. A gente sabe o acionado. Chegou agora. E o negócio desse o que, papai? Que é um ovo de galo. Está aqui, olha. Não, papai. Galo botar um ovo? Põe, meu filho. O galo quando completa um ano de vida, põe um ovo. E é? É. Você sabia, não? Não, papai. Você, rapaz. Filho dizendo que eu mito, eu não mito, não. Está aí. Rapaz, é a primeira vez que eu vi um galo botar um ovo, papai. Bota. Ele bota um dia que completa um ano. Me diga aqui e vou perguntar para o pessoal. E por que é pequenininho assim, papai? É porque é desse tamanho mesmo. Isso aqui não é de rolinha, não, papai? De rolinha, rapaz. É de um galo. Olha aí, pessoal. Olha, preste atenção aí, olha. Esse aqui é o da galinha, viu? E esse aqui é o do galo, olha. O galo quando completa um ano, bota um ovo. Vocês sabiam? Deixa o comentário abaixo aí no vídeo para mim. Pois é, seu Leonardo. Está aí a prova aí. Está aqui o da galinha e está aqui o do galo, viu? Vou levar para vender lá. Que conversa é essa rapaz? Nem vai ter os ovos, Leonardo. Ei, Leonardo. Quem já viu? Você sabe desse jeito? Rapaz, Leonardo não perde nada, né, papai? E o senhor chegou agora por quê? Eu estava lá em botonhinha, papai. Deu para dentro. Vai cuidar das cordas para aqui. Papi! Papi! A gente sabe esse ou não? Papi! Que foi, Leonardo? Me desce 50 reais para me comprar mais de botonhinha. Eu não tenho nem um centavo. Não, pai, e agora, papai? Eu não sei não. A botonhinha está passando mal o botonhinha. Eu não tenho dinheiro não, Leonardo. Não tenho nenhum real. Você está arrumando lá e pedir, homi? Vai lá o dinheiro que eu mandei. Não, mas eu, papai. Pô, vamos embora. Vamos ter condições, não. Não tem jeito, papai. Leonardo! Uh! Me emprestei 50 reais aí para dar o que quer ir para a rua. Cedo que o botonhinha está meio adoentado. Isso aí não tem jeito, não, viu? É para comprar mais de pressão dela, homi. Tá certo. Quem está doente? Vamos na botonhinha. De que? Me empreste o dinheiro, papai. Ela passou de manhãzinha boazinha aqui. Foi, Leonardo. Eu não vou dar dinheiro, não. Oh, ela não querendo fazer morrer, papai. Ela passou aqui, não. Ah, vou emprestar porque se essa velha morrer, não vou ficar com culpa, não. Pega. Começa a morrer, rapaz. É, dá certo. Tá aí o dinheiro, Leonardo. Pronto, aí eu vou lá. Ô, você venha cedo da rua. Não, velho. Você vem cedo. Arruma de boa para você fazer lá em casa. Tá certo, Leonardo. Boa viagem. Já estou indo, papai. Chega já lá. Tá vendo que está na boca? Tá bom. É só para ajudar para papai. Oi. Eu vou dar aqui a Paulo Cachorrão. Vai dar dinheiro, tá certo. 50 reais aí, velho. Vou botar 80 aqui na conta. Só para que você soa essa coisa. Tá dormindo? Ei! Vai derramar minha água? Tá doido? Tudo bem, papai. Eu estava cochilando. Ajeita, bicho. Ei, aquele do seu amigo Paulo Cachorrão é namorador, viu? Pega ali com uma mulher. O maior do amor do mundo. Tá namorando com a filha do seu Raimundo. Que coisa, papai? Tá vindo lá. Dá o maior beijo do mundo lá com ela. Dá aquele do seu amigo, papai. Ei, vai para onde? Minha moça já vai para ver se doido, vai. A culpa é do Leonardo. Ele fica coitando aquela mulher velha. Eu vou dizer ao Leonardo. Eu vou lá com ele ali. Não, o Paulo Cachorrão estava agarrado para a mulher, papai. A filha do seu Raimundo? Sim, você fica vendendo as correla aqui, a coitana. A culpa é você. Ela vem bonitinha. A culpa é você que fica coitando também. Eu já disse a você. Paulo Cachorrão é namorador. Eu vou ficar com o Bernal. Não quero mais do Paulo Cachorro não. Diga a ele que não quero mais do Paulo Cachorro não. Diga a ele que não quero mais do Paulo Cachorro não. Nunca vem aqui. Papi. A gente só vai, seu Naldo. O sol está quente, não é, papai? E a bisqueca deu o prego, homem. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu ajeito aqui, essa bisqueca. Deixa eu ver se eu ajeito aqui, essa poiqueira. Me deu o prego. Oi, papai. O que é, seu Naldo? O que? Mas estamos balançando, papai. Ai, ai, ai. Meio estranho. O que é, papai? Está olhando para mim? Eu não sei. Você é com a cara estranha. O que é? O que é? O que é? Está olhando para quê, papai? Eu não digo o mesmo, tá, velho? O que é isso, Naldo? O que é, papai? Pode subir, não é, papai? Ai, menino. O que é que você tem na mão, Naldo? O que é, papai? Nada não, papai. Minha moça, cara. Meu Deus do céu. Minha moça, está estranho, viu? Está estranho, viu? Está estranho, viu? Vai para onde, papai? Ajeito de sua voz, Naldo. Vou lá e surrar o mundo. Negóis de terra e surrar o mundo. Não vai pegar, não, papai. Deixa de pensar besteira, rapai. Tem que empurrar, papai. Empurra aqui essa moto, Naldo. Por que você não empurra? Essa moto deu para não pegar de manhãzinha cedo. Vai! Vai, papai, vai! É para empurrar a moto, Naldo. Está certo, papai. Está certo, papai. Vai! Vai, Naldo. Porra, Naldo. Porra, Naldo. Porra, Naldo. Porra, Naldo. Não, rapaz, cansei, papai. Vai, bicho. Vamos daqui para lá. Que caçor, rapaz. Você é morto, Rasmário? Cansei, rapaz. Que caçor, rapaz. Vai, Naldo. Vai, papai. Vai, Naldo. Vai, papai. Vai, Naldo. 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 Ai, Naldo. Você é doido. Você é de me matando. Você não fez, não. Mandeu você para lá. Você botou a cadeia de casa com pote e tudo, rapaz. Você não está rendendo a porta, não, papai. Já caiu no armado, papai. Eu estou safado. Não, papai. Ajeita a vergonha, rapaz. eu vou ajeitar, vou ajeitar eu vou lá para ele também, a gente dessa bicicleta ah é, pera aí pai estou com uma dor aqui papai rapaz, se ajeita, suba aí, vai para ele dentro, vai vai, se ajeita, vai se segure, estou cansado papai ai papai, eu vou morrer que vai morrer rapaz, tenha paciência para chegar em casa ai vai papai demora demais papai, vem rapaz, se ajeita marinho pronto, se der com essa reta aí, você não está doente o que é isso Naldo? mas você me enganou Naldo papai, eu vou andar nesse sol quente papai, é de pés eu vinha preocupado, com a bicicleta no prazer com você, esse tempo todinho eu só inventei que estava doente para não andar nesse sol papai, mas minha nossa senhora, vai rapaz tá Naldo, você não tem jeito para você não Naldo, pega a minha bola papai que eu quero jogar bola, nem que pode Naldo eu preocupado com você Naldo, vim puxando você nessa bicicleta Naldo, tem que fazer papai de novo passe para dentro, passe para dentro você quer de castigo Naldo, passe para dentro mas não é brincar não papai quem é brincar, estou pensando é quer que a pessoa desse rapaz trouxe esse homem me matando nessa bicicleta empurrando nessa bicicleta num sol quente desse não, chega aqui não é homem sem não, viu papi a gente já gosta Naldo, não vai morar Naldo, viu de novo, leva logo sua roupa vai morar lá Naldo, vai só falta você morar lá Naldo, parece que está com dor pegou na barriga, vem aqui vai ainda bem que você chegou, fica aqui dois minutos agora Naldo, agora pariu, tanto poeira é essa ai oi meu rapaz oi minha dona Maria, tudo bom? deixa eu ler sua mão agora duzentos reais eu cobro pronto, deixa eu pegar aqui com Naldo pronto valeu vamos lá peraí dando muito trabalho a seu pai, viu hum muito mentiroso está mentindo demais para seu pai e deixa esse cachorrão para lá rapaz hum tem que mudar está vendo essa linha aqui? hum é só sofrimento e quem está sofrendo mais é seu pai isso não é mentira não, está bom, está bom não faz demais ler não mãe faz demais ler não tá bom, viu vou anotar aqui solou uma aliviada, Naldo não, Naldo é você não estava aí eu fiz sem sua autorização que eu vó tua unha estava passando mal aí faz o papai veio aqui e pegou duzentos reais aí eu anotei já aqui, viu você mexeu no meu dinheiro sem permissão? compa, vó tua unha um duenha você anotou? anotei para o papai aí está aí, olha seu? valeu, vamos lá valeu marinho sabido olha o tambureto olha o tambureto olha o tambureto barato olha o tambureto olha o tambureto opa senhor mas vai de couro de couro de couro e de pereira isso aqui não é bom mesmo xiii Maria cem reais cada um cem reais cada um? é de graça você é papi a gente sabe isso ou não? rapaz está vendendo o tambureto meu filho do bom de pôr isso aqui é difícil de encontrar demais é bom é bom como papai? pode sentar? pode sentar que sentado feio é esse Hinaldo? estou testando papai testando desse jeito coisa feia na frente do povo rapaz está bom papai esse couro é bom papai é como papai? é bom papai é bom papai se a gente Hinaldo sentado feio se sento direito de tambureto é bom está certo? eu estou vendo você não afuna papai eu vou buscar aqui o dinheiro vou comprar aqui de hoje não está fazendo ajudando não? não preciso nós estamos vendendo tudo na cidade o dia todo nem cansa eu canso não dá certo não xiii você joga bola? luta alguma coisa? não aqui meu amigo valeu senhor muito obrigado vou deixar o moleque com a gente não está certo papai ai senhor o baixo inimoso desse eu queria ser o ajudante dele não cansava não passava o dia rodando mais ele ele pegava nem os tamburecos ele pegava que ela era eu com essas munhequinhas aqui opa seu neto vó Toninha está por aí vó Toninha está por aí vou falar com ela agora vó Toninha vai entrar vai entrar meu filho ai meu Deus calou ai meu Deus a busca de papai está aqui ai meu Deus e agora? opa vó Toninha me dê notícia de Naldo Naldo está por aqui mulher não 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 meu filho Naldo Naldo está quase três semanas que não vem aqui eu não acredito não vó Toninha pelo menos a senhora está melhor vó Toninha porque ele disse que a senhora estava muito doente também não estava doente a senhora não estava doente não vó Toninha não como é que Naldo mesmo desse jeito para mim a gente sabe o senhor Naldo você não disse que estava aqui vó Toninha Naldo desde manhã que eu estou aqui homem desde manhã é que vó Toninha está doente também não tá doente desde manhã que eu estou aqui ela está esquecendo de tudo me dê 50 reais ai papai para comprar o remédio dela comprar o remédio dela é que ela está com amnésia ela está esquecendo de tudo dela pois pegue Naldo coitado de vó Toninha cuide dela Naldo cuide dela Naldo eu cuide dela eu cuide dela ela diz mais direto eu estou aqui direto mas ela vó Toninha você está com amnésia né ai meu Deus ainda bem você não se lembra de nada papai do céu bora Naldo bom dia e ai bichão me disseram que seu pai está trazendo um trabalhador para trabalhar vai que nem você é o ideal papi a gente sabe o ai seu Naldo o que é? vamos estar chamando aqui o senhor papai vamos papai o que é que é ai? estou procurando um emprego para trabalhar papai dá emprego ai papai o senhor faz o que da vida? eu corto lenha enxada faço seca corto capi tiro leite tem um serviço sim senhor num cabo ali se eu estou precisando agora só tem um porém hum qual é? é o que eu quero 5 salários 5 salários o senhor quer 5 salários? e uma casa para morar 5 salários e uma casa para morar eu vou fazer diferente para o senhor eu vou lhe pagar 10 salários vou lhe dar uma mansão para você morar uma casa na praia e um carro novo para você andar o senhor está de brincadeira né mas quem começou foi você viu? tchau bichão tchau isso é uma salsicha em pé mas não pode andar uma aqui que você fica assim desse jeito passa pra mim passa eu estou suado passa pra mim deixa a ovelha de costa pelo amor de Deus isso é uma salsicha pode andar uma aqui que você fica assim desse jeito que você fica assim do outro lado você fica assim do outro lado eu vou ficar assim do outro lado da minha salsicha tem um corpo